Em memória de Hélio Weintraub, oferecido por sua esposa e filhos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre felicidade. E a grande pergunta é, aonde está a felicidade? A gente olha para as pessoas na rua, está todo mundo mal, está todo mundo depressivo, está todo mundo para baixo. Aonde está a felicidade? Os nossos sábios explicam que um dos principais motivos que as pessoas não estão felizes é porque elas não conseguem enxergar quanta bondade elas recebem de Deus o tempo inteiro. Então o livro Rovote Elevavote, ele traz três motivos por que é tão difícil enxergar as bondades que a gente tem na vida. O primeiro motivo que fala o Rovote Elevavote, a gente recebe tanto e tão constantemente e desde o nosso nascimento que a gente começa a não perceber quanta bondade, quanta coisa boa a gente está recebendo o tempo inteiro. Segundo motivo que falou Rovote Elevavote, as dificuldades que a gente acaba passando na vida. Problemas do dia a dia que todo mundo acaba tendo, se a gente não sabe olhar as dificuldades na ótica correta, isso acaba ofuscando todas as coisas boas que a gente recebe na vida. E um terceiro motivo que traz o Rovote Elevavote, a busca incessante de prazeres na vida, a gente está sempre querendo mais e mais, a gente acaba não percebendo o que a gente já tem de bom na vida. Um rei tinha um bobo da corte, enquanto o rei está sempre mal-humorado, o bobo da corte está sempre feliz. Então os sábios do rei explicaram por que essa felicidade tão grande do bobo da corte, por causa do círculo do 99. Ele falou, olha, a gente vai te provar e vai mostrar que esse é o verdadeiro motivo da felicidade dele. Um dia deixam na porta desse bobo da corte, deixam uma sacola de moedas. Então quando ele abre a porta, ele fica todo feliz, ele começa a contar e ele descobre que tem 99 moedas de ouro. Então ele começa a fazer as contas com a esposa, com os filhos, quanto a mais eles precisam trabalhar a partir daquele dia para conseguir comprar a centésima moeda de ouro. Agora ele trabalha mais, a esposa trabalha mais, os filhos estão sempre estressados. Aquele bobo da corte que estava feliz por tudo que ele tinha na vida, de repente, falta para ele aquela moeda de ouro. Enquanto ele não tiver aquela moeda de ouro, ele não consegue ser feliz. Se a gente entrar no círculo do 99, que significa falta um, nunca a gente vai estar feliz. Então os nossos sábios estão ensinando para a gente a maneira mais simples da gente ser feliz é percebendo, olha em volta, olha para a tua vida, olha para a tua família. Ao invés de focar no que falta, a gente tem que saber focar na vida todas as coisas boas que a gente já tem. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Arduto Online. Shabbat Shalom.